Mãe, fique calma. Não sou a primeira mulher a ficar grávida. Não, ainda não contei pra ele. Por isso, tiramos férias. Ele vai estar bem calmo e relaxado. E aí eu conto com cuidado. Conta o que pra mim? Não tem jantar. Eu não preparei. Ainda tenho que arrumar muita coisa. Oi, Gloria. Vai ser bom, sim. Eu vou passar pra ela. Oi, mãe. Eu vou ter que desligar. É, pode deixar. Eu ligo assim que chegarmos lá. Tá bom. Também te amo. Tchau. Vamos esquecer das malas e nos concentrar em outra coisa. Não, não, não. Primeiro as malas. Tudo bem. O que vai ter no jantar? Qualquer coisa menos pizza. Não consigo olhar pra outra pizza. Tá bom. E o Kevin, cadê ele? Ele deve estar lá dentro. Kevin, qualquer coisa menos pizza, hein? Tá legal. Tô pronto. Kevin. Kevin.